Seja bem-vindo, você está no Recife, capital pernambucana. Hoje, pessoal, vou apresentar para você como é que está hoje aqui no Marco Zero, no Odeste do Brasil. Aqui à frente, a do Estorres Gêmeas. O primeiro é Pierre Maurício de Nassau, o segundo Pierre Duarte Coelho. Lá no fundo, você vê que tem a comunidade do Pina e Brasília Teimosa. E aqui onde tem aqueles prédios, pessoal, ali é boa viagem. Vamos para aquele passeio maravilhoso aqui por essa capital, capital nordestina. Naquele rolê aqui, vou passar lá pela Rua do Bom Jesus, considerada, no caso, a terceira rua mais bonita do mundo. Quero saber se você já veio aqui no Marco Zero, no Recife. Deixa seu comentário. E você está vendo aquela torre lá à frente, gente? Ali é a coluna de cristal de 32 metros. A arte de Francisco Brenondi. E outros também, né? Não só ele que fez as artes. Unha de lá à frente. Anazém frigorífico. Aqui você vê que tem a linha do trem. Passava de primeiro, né? Trem nessa localidade. Pena que não passa mais. Seria legal se passasse. Para ver essa linda paisagem aqui, né? Do Rio Capibaribe. Você vê ali à frente, um iate passando. Nesse horário está bem tranquilo. Mas à tarde, às 5 horas da tarde, aqui está a movimentação intensa de pessoas. Tem esses pontezinhos para deixar a sua bike. Pode deixar também nessa grade de ferro. Aqui é a área que tem os restaurantes, né? Bares. Primeiro, sorvete frisabon. Primeiro, sorvete frisabon. Esse é o nome que... Love Japa. Last Rock. Café Sombras. O pessoal deixa caber, às vezes, os bikes aqui, sem o cadeado. Mas ele fica de olho, né? Tem que ficar de olho, claro. Esse aqui é dos melhores locales para tu estar. Olha só a visão que você tem. Uma visão espetacular, meu querido. Uma visão maravilhosa. A bike aí, galera. Deixa eu estar sem o cadeado, tá vendo? Eu sei que a gente está aqui por perto, né? Você não pode vacilar aqui no Recife. Olá, tudo bom? Seu nome? Wallace. Wallace, o senhor tem que ir lá, eu te acompanho. É, aqui do Recife? É. Beleza. Parabéns, meu pai. Obrigado, vamos passeio para vocês. Em nome da sua esposa? Ali. Do seu filho? Ali e Otto. Otto, né? Beleza, vamos passeio, gente. Nada. Eu saio aqui do Recife. Vou chegar aqui no letreiro. Recife. Agua gelada, água, água. Aqui é o ponto zero. Desse mar parte todas as instâncias para as terras de Pernambuco. Que massa, né? O marco zero, que é o ano 2000. Vem aqui tirar aquela bela foto, que tu não vai se arrepender jamais. Esse lugar é surpreendente. Eu sou apaixonado pelo Nordeste do Pernambuco. Eu, como nordestino, né? Natural. Pernambuco. É um nome demais. Eu sei que você também, né? Sente saudade. Venha-se embora visitar, rapaz. Não perca tempo, não. Não perca tempo com outras coisas. Certo? Vem para você. Ajunta o seu dinheiro aí. Venha-se embora. Curtir aqui, visitar os familiares. Eu sei que você que tem bastante familiares aqui no Pernambuco. Depois vamos passar, né? Pela rua do bom Jesus. Pela rua do bom Jesus. Fechacionamento, gente. Aqui você paga 10 reais a 15 reais. Até melhor você deixar o carro aqui nessa área. O pessoal fica tudo olhando, né? Aqui você já vê que tem uma cabine. Aqui tem umas placas também, informando. Deixa eu mostrar a vocês as placas. Aqui as placas. Preciso de um cuidado. Terreno. Não estou em Malacófos. Praça. No Arsenal Recife Federal. Forte Dubru. Bom que aqui está fechada essa via agora, né? Sinal de semana. Deixa eu ver como é que vai ser esse passeio. Cadê? Vou até lá na frente, gente. Melhor. Eu passo pela rua do bom Jesus. Muito melhor. Aqui lá na frente. Aqui lá na frente estão construindo, né? Estão fazendo uma reforma. Um prédio aí bem antigo. Está ficando muito bom essa reforma. Pela frente eu vou voltar passando pela rua do bom Jesus. Um prédio aí. Um prédio aí. Um prédio aí. Um prédio aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Capitã de todos os portos de Pernambuco, Brasil Secretaria de Ciência Esclavaram aqui Meu Deus, quase caí agora aqui É aqui que saiu a torre Malakoff Torre bem lenda e famosa Esse portão, gente, a altura dele tem uns 7 metros a 10 metros A altura desse portão Torre Malakoff Aqui está as informações Chega mais perto É nova essa placa, que bom, né? Que reformaram aqui a placa E aqui, gente, a sua direita é a Praça do Arsenal Espero que essa música não dê direito a Torais Aí vou ter que descer Meu Deus, vai dar direito a Torais Isso eu não acredito Espero que eu consiga remover essa música Chegamos na rua mais linda do Brasil E do mundo Tem música ali ao vivo, que massa Eita, legal demais Aí à frente você vê esse casarão branco Que é o passo do frevo Parabéns Vamos caminhando aqui pela rua do Bom Jesus Eita Olá Ela ganhou a cabela, que bom Parabéns Isso é lindo demais Somente aqui pra lá Fica muito mais legal a foto Esse momento está tranquilo, né, gente? Os horários que abrem aqui, né? A feirinha é de 10 horas da manhã Até mais 8 horas da noite Dependendo, né? Como é que está a movimentação Lindo demais Esse pediado também É bem histórico esse pediado Acredito que eles têm É bem antigo É bem antigo mesmo Uns de 200 a 300 anos Esse pediado Aqui à frente A casa da primeira sinagoga das Américas Rua do Bom Jesus Antiga Rua dos Judeus Dono de 1636 a 1654 Casa dela Casa dela Sinagoga Carlos O Isaías Tem bastante opções aqui Então encontra bastante artesanatos, livros, tu vai amar demais esse lugar, tu não vai se arrepender de estar aqui. Jamais. Olha que lindo, velho. Umas árvores, né? Lá em cima, cada uma na ponta, que legal. E diferenciado. Que no caso, gente, é filho disso aqui, que caiu a cimenta e nasceu. Que legal, né? Muito legal. Me deixou no comentário, quero saber o que você está achando aqui do Recife. O pessoal começando a armar agora, pessoal. O que vende é bolo de rolo, tem uma amiga minha aí que vende. E é bem histórico esse pé de árvore. Esse casarão aqui à frente era para ser restaurado, né? Fecharam até as três portas que ele tem e era para ter feito a manutenção nele. Eu achei que ele está cheio de pé de planta, que já nasceu. A passar do tempo, né? O pessoal não vai cuidando. Se não cuidar esses pé de árvore, ele pode chegar a cair. Esse que é o complicado. Então o pessoal que chegou e reformaram aqui à frente do prédio, que isso não pode acontecer, pô. Eles tiram a originalidade do lugar. Está tirando a originalidade do lugar. Por quê? Porque foi reformado esse prédio. Não pode, pô. Por aí. Se isso acontecer, realmente, isso aqui deixa de ser a rua... A terceira rua mais bonita do mundo, se começar o pessoal a reformar esses prédios. Realmente, quem vai visitar? A prefeitura também tem que olhar para isso, né? O pessoal tudo reformando os prédios. Não pode. E aí que aí. Então, não? Eu investei bastante, as pessoas aqui... Perguntei os preços, quem quer saber? Pode procurar aqui no canal vários vídeos que eu fiz ao vivo, né? Aí tu vai saber os preços. Mais em breve, fazer um conteúdo aqui, pesquisando os preços. As bolsinhas aí, tem de R$12, R$15, R$12, R$13, R$30 também Vamos fazer a manutenção nesse prédio Esse é para ir fazer umas artes aqui bem bonitas E é caro, uns R$2.000 a R$1.500, dependendo da arte Recife não é só praia, tem muita história Quem vivia era aqui nessa rua, especialmente dos judeus, essa rua aqui Eles moravam aqui, aí ele foi expulso Foram todos para Estados Unidos, para Miami Foi ele que formaram Miami Tá indo só que legal Você pode ver que Miami, gente, é uma ilha Esse que é o legal Que no caso eles foram expulsos pelos cristãos aqui do Brasil Eles foram pra lá, para Miami Lá começaram a fazer sua vida, a formar Nova York Que legal, né? Se eles estivessem aqui realmente as coisas seriam diferentes, eu acredito Você pode ver a arquitetura aqui do Recife É muito linda demais É muito diferenciada demais naquele tempo Essa aqui é a Avenida Rio Branco, vamos passear um pouco com ela Essas ruas assim, aqui do Recife, elas eram pra ser quase todas fechadas, né? Para circulação de carro Na minha opinião E ao redor aqui do Recife era pra ter bastante segurança Não, 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 não Não, 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 não Galo Para você tirar sua foto Vai bastante bike aqui do Banco Itaú Vejo que chegou mais bike O pessoal está utilizando muito E essa aqui é uma área mais que o pessoal Chega alugando as bikes, gente Caso você queira alugar, né? Baixa o aplicativo do Banco Lá tu gera o código Nesse código, tu chega aqui Em uma estação dessa, coloca o código E vai estar, né? Passeando com a sua bike Tem vários preços de plano Tem de R$ 4,50, tem de R$ 8,00 Deixa eu ver Tem de R$ 20,00 Cada plano vai depender muito da hora que você vai passar com a bike Tem plano até R$ 200,00 Muitos planos É um lazer muito bom Passear de bike pela cidade Conhecer a cidade de bike Não tem nada melhor Tu estando de bike, tu conhece melhor a cidade do que você estando de carro É muito melhor Muito topo Aqui, ó Pra deixar as bikes também Pintaram de rosa Acho que é só para as mulheres Eu acredito Que tá rosa Aí a frente, tu seguindo Tu vai chegar Na rua da moeda, pessoal Na rua da moeda Logo aí a frente Onde tem, no caso A casa da moeda Já foi a casa da moeda Mas hoje não funciona mais Passou um tempo funcionando Depois Transferiram para o Rio de Janeiro Aí começou a cunhar as moedas lá no Rio de Janeiro A escola técnico estadual Porto Digital Pernambuco E é bem grande, viz É enorme Hoje tem a opção de você ir até o Parque da Jaqueira Você pode ir lá De bike Despreocupado por causa que tem Uma ciclovia que eles colocam os cones Fica ótimo Para tu estar com a tua família Tem essa opção Aos domingos, aos feriados Podem não, é proibido É isso aí Essa aqui é a ponte Buarque de Macedo E a tua esquerda lá à frente Tem a ponte Maurício de Nassau Eu vou até ali, gente No Palácio do Governo Mostrar a você como é que está nesse momento Vamos embora até o Palácio E aí E aí Eita Cidade linda Essas pontes deixam essa cidade Charmosa demais Ela fica muito charmosa Aqui o Capida Estamos saindo Do Recife Da ilha Vamos para outra ilha agora A noite aqui gente É lindo demais essas luzes acesas É lindo demais Clima muito legal Clima bem romântico É bem romântico o clima Essa ponta maioria do Nassau É das primeiras pontas da Isamérica Agora estou aqui Não treinando um monte Aqui é a Praça da República Praça da República Põe as crianças ali sozinhas Isso aqui é o Palácio da Justiça De Pernambuco Enorme esse palácio gente Praia Estrutura Meu Pai do Céu Que casarão enorme É lindo demais Ali é a Avenida Dantas Barreto Teatro Princesa Isabel Precisa de uma reforma também Aqui é o Palácio do Governo Palácio Campo das Princesas É lindo demais esse palácio É tal pra ir Coisa tão linda Aqui é a Praça da República Quero saber se você já veio aqui nesse palácio Já passou por esse lugar aqui de bike ou de carro Deixa seu comentário Só vou chegar até aqui em cima Onde se encontra a Rua da Aurora E vou finalizar o conteúdo Aqui você não pode ficar muito demais Mostra assim com o celular Isso que é o perigoso O carro pode parar Uma pessoa te ver dentro E te assaltar Isso que é o complicado Muitas pessoas que ficam de hoje O maloqueiro que não quer trabalhar Fica de olho Ali gente Que é Essa aí a Rua do Sol A Rua do Sol Essa aqui é a Ponte Princesa Isabel Lá frente a Ponte Duarte Coelho A ponte que acontece O galo todo ano Mas esse ano Não está acontecendo E depois a Ponte Boa Vista A Ponte do Imperador É aí gente Essa aqui que é a Rua da Aurora Que tem esses lindos prédios É muito top demais Bem charmosa ela E é isso gente Vou ficando por aqui Obrigado pela presença de cada um Até aí do outro lado Assistindo o canal Viva Nusson Berg E aí pessoal Tudo certinho O Berg vai aqui Com esse passeio Bem aleatório Na capital Pernambucana Obrigado por sua presença E você vê gente Que está aqui já A construção aqui né Do Cais da Aurora Vai ficar muito legal Veja só Uma hora muito boa De lazer Olha só que top Cara Está ficando massa Principalmente lá na frente Que tem uma passagem Gente Que vai diretamente Para o Rio Capibarile É muito legal Saiu um caranguejo E um galo Legal Estou baixando aqui Um escalçamento Estão meio pertinho A passa 13 de maio Só que eu não vou lá Excelente Mas essa paisagem É para aí Lá na frente Um palácio Do governo Lá no fundo Tu vê né Tem o rosto Luiz Gonzaga Ali É Prefeitura do Recife É isso aí pessoal Obrigado por tua presença Não é inscrito Se inscreve no canal Para sempre terá Desses conteúdos Deixa teu like Certo meu querido Abraço Beijo Fique com Deus E até em breve Tchau pessoal Tchau pessoal